A dica de hoje, lembre-se sempre do Salmo 127, versículo 1, que diz, Salmo 27, desculpa, versículo 1, que diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a proteção da minha vida. De quem eu terei medo? Até os exércitos, quando acampam contra mim, são derrotados e fogem. Deus é por você, filho, filha. Por que você está com esse medo no coração? É você mesmo. Deixe esse medo de lado e confie em Deus. Ele está trabalhando em tudo para o seu bem. Vai dar certo. Já deu. Confia no Senhor, faça o seu melhor e durma e descansa em paz. Porque Ele cuida de você. Tá bom? Deus é sobre você e sua família. A benção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sobre a água também. E digita aqui agora, o Senhor é a minha luz. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Corre agora lá no meu canal no YouTube. Deus vai falar muito com você lá na humilha de hoje. E compartilhe essa dica com todos os seus contatos no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Compartilhe para que mais pessoas recebam essa benção e essa palavra.